Me bateu uma saudade, daquelas que o coração arde 9912-5003, olha o recaído da vez É o L-Beat, no toque do som, no toque do som Se todo o criado, é muita raiva misturada com tristeza Olha o choro de tanto porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro de tanto porrada na mesa Derrama, derrama, ser um beija É o L-Beat, no toque do som, no toque do som 9912-5003, olha o recaído da vez É o L-Beat, no toque do som, no toque do som Se todo o criado, é muita raiva misturada com tristeza Olha o choro de tanto porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o choro de tanto porrada na mesa Derrama, derrama, ser um beija É o L-Beat, no toque do som, no toque do som É o L-Beat, no toque do som, no toque do som É o L-Beat, 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 no toque, no toque do som